Eu acabei de receber uma notícia muito louca. Recebi o meu primeiro pagamento do YouTube, depois de um ano de trabalho duro. 625,22. Minha primeira ideia foi sair com a família, vamos jantar fora. Então eu pensei, vou usar esse dinheiro para treinar uma nova habilidade. Hum, eu poderia usar esse dinheiro para fazer um vídeo legal para vocês. Hum, mas eu acho que eu tenho ideia melhor. Eu vou usar esse dinheiro todo para fazer comida para distribuir. Chegou. Vem te embora. Então para aprender uma nova habilidade, conheçam minha técnica. Essa é minha irmã mais nova. Bem mais nova. Claro que com os anos a distância na idade diminuiu. Só não se engane com esse shape de grilo. Ela desde pequena ama a cozinha. Só pensa em doce. Fez uma faculdade de doce, depois fez outra de fotografia, aí se especializou em foto de doce e até ganhou um troféu de doce. Hoje, ela faz as fotos e os bolos que me engordam só de rolar o feed. Salgado não é muito com ela, mas ela se dispôs a ajudar. Tá, primeiro a gente vai para onde? É, tem que comprar a embalagem e aí tempero, né? Você bota cebola, alho, se for usar alguma outra coisa. Comprar frango, arroz, batata. Ah, eu estava vendo um vídeo hoje como descascar batata rápido. Como é? Ah, eu vou te ensinar. Porque a minha preocupação é a seguinte. A geladeira quebrou, eu não tenho onde guardar 20 quilos de frango. Então eu vou ter que fazer tudo num dia só, para distribuir num dia só. Descascar 100 batatas não está nos meus planos. Vai ter o dia todo, né? O que a gente faz entre meia-noite e seis da manhã? Não, não, não. Aí essa técnica da batata é a seguinte. Você faz uma linhazinha assim no meio dela, bota ela para cozinhar cinco minutos e puf, joga na água fria. Entoce ela, sai ela inteirinha. Ah, que nem faz com tomate. Isso, é que nem tomate. Ou seja, eu presumo que essa técnica serve para um monte de legumes. Chegamos? Primeira parada, sim. Sem embalagens. Alô? Sem garfim. Fecha a conta, amigo. Achei uma batata, mas é 190, 50 quilos. É batata demais. O que a gente está precisando comprar agora? É cebola, talvez alho também. Eu acho que é a que tem. E o outro é tudo isso, mas pimenta. Não, esquece com pimenta. Coitado da galera. Esse é só alho e sal. E esse é o completinho que você tem. Então esse aqui. Cebola, alho, manjericão, orégano. Eu estou me sentindo comprando tinta. Esse é tempero pronto, cheio de coisa. Moça, essa tira aqui não quebra não. Eu não seguraria por aqui não. Tudo bem. Tempero. Pronto, eu quero isso. Leite. Moço, tem milho? Tudo comprado? Tudo feito. Vamos embora. Cozinhar agora. Testar minhas habilidades. Será que eu consigo cozinhar esse ováptico? Não. Eu tenho que distribuir hoje. Eu sei que a galera vai me criticar por causa do tempero pronto. Véio, não tem como descascar esse monte de alho, um monte de cebola, cortar tudo, picotar. Eu vou entregar para a galera aonde? Madrugada, tudo dormindo. Vamos começar com a batata, né? Batata, descascar. O que eu sei é que para descascar a batata é cinco minutos no fogo para poder ela desenvelopar daquele jeito. Funciona bem. Funciona. Já estou vendo? Não. Fonte, YouTube. Eu tenho uma máquina de corte lá em casa, eu adoro cortar coisa. Já pensou uma batata na serra? Bora fazer uma batata na serra. Testa? Depois entrar no carro e sair distribuindo para Deus e o mundo. E montar também? Não, montar eu monto rápido. Eu monto móvel, eu não vou montar quentinho. Chegamos em casa e começamos a arrumar tudo. Confesso que eu me assustei quando eu vi a quantidade de coisas que eu tinha para fazer. Mas agora eu não tenho escolha. Então eu vou me preparar e começar logo com as batatas. E você nem abriu, sabe? Os caras também dão uma nota aqui. Que batata feia, cara. O cara tem umas batatas mais feias do mesmo, mas vai servir o que eu quero. Vamos testar com algumas batatas. Faz um pequeno cortezinho assim, aí você bota para lavar e depois você desenluva ela inteira. Mas não quero a batata inteira, então eu vou cortar o pedaço e desenluvar ela assim, meio em meio. Isso aqui vai para o fogo por cinco minutos. E não sei se a água já tem que estar quente ou se a gente cozinha assim mesmo. A água ferve mais rápido do que o pé sozinho. Mas será que o fato de ela já estar fervendo já não é o suficiente para... Não sei. Tá, é a primeira letra, a gente está aqui para prender, né? Toda a minha preocupação aí era o tempo. Já era 11h40 da manhã e se eu fosse parar para descascar tudo, não ia dar tempo. Eu tinha que acabar aí um dia. Batata no fogo, bora fazer o frango. Como é que é? Acorda menino, acorda menina. A gente vai começar com dois quilos de frango e vamos dividir esses seis quilos de molho para começar com dois, experimentar para ver se está bom. Vem comigo. Qual é o pensamento do dia? É um bom guiço. Ele vai pegar o tempero na panela. Tá, mas assim, entendo. Olha, cozinha mais rápido se você conseguir cortar. Cortar pedaço, mas então congelar. Por que eu pedi congelar? Melhor botar na panela, vou tirando e cortando. É, vai ter que ser. Se está congelado, vai ter que ser. Vai ter água ou alguma coisa assim? Tem que ir em água. O que mais, velho? Tempero. Tá bom assim ou não? É, à medida que ele for cozinhando, ele vai se ajustando aí. Será? Vai. Confia. O balde que ele comprou. Esse aqui, latex, PVA? Ah, é em pó, velho. É em pó? Eu achava que era um creme. Eu ia. Tempero aí dentro. Ponto. Quanto o seu coração sentir que é necessário. Meu coração que sente. Vou botar assim. Colherou me dando broma. Tá bom? Então. O negócio é doce. Eu não sei quanto é que coloca tempero no frango. Vai ter que ir provando. Vamos provar. Então a gente está fazendo 2 quilos. Nós vamos colocar 2 colheradas gigantescas desse tempero. Afinal, vai ter tempero para todo mundo. Porque parece teca agora. Aí agora é só... Botar para cozinhar e à medida que ele for se soltando aí, aí vai dar para ajustar ele melhor dentro da panela. Ah, tem mais um link para isso? Por enquanto não. Só isso para poder desfiar ele. Originalmente a patroa ia participar. Ela ia cuidar da filmagem enquanto eu e Thaís cozinhavam. Mas como a geladeira quebrou exatamente nesse dia, ela partiu para uma missão mais urgente. Ela foi levar as comidas para a casa de parentes e procurar uma geladeira nova. Essa nossa tem 13 anos, já quebrou 3 vezes e eu não queria consertar a 4ª vez. Sim, eu tive que aprender a consertar a geladeira. Duas, é isso que eu vou fritar, né? É, dá uma refogada rapidinho. É, aí bota a água e o tempero. Tá, entenda. Quanto eu vou colocar? Bota uma colher de chá de sal. Ou de tempero. Tem medidor? Não. É? Você deve ter aquele potinho ali. Não, isso é de xícara. Então a missão aí era tentar fazer em pequena quantidade, ver o tempero e depois multiplicar por 5 ou 10 fazendo um panelão. Enquanto estava tudo no fogo, eu fui testar a técnica da batata. Tá quentinho aqui. Vou deixar cozinhar mais. Comecei a ficar muito preocupado. Não estava funcionando, talvez tivesse que ter mais tempo de fogo. Ou então porque eu não consegui o choque térmico. Porque lembre-se, eu estava sem gelo. Eu só estava imaginando a cena de eu ter que descascar 50 ou 100 batatas. Para não me estressar muito, eu fui resolver outras coisas antes de pensar na batata de novo e ainda dar uma chance para a técnica. Eu vou fazer o ar por dentro. Quem teve isso era resfriado. Não, a mulher falou. Ah, eu pego congelado para você lá dentro. Melhor. O burrice não vai dar para descongelar até chegar aí em casa. É bom que os outros vão descongelar para melhorar a minha vida aqui. Esse é o primeiro. Tá, ainda está duro ainda. Está congelado ainda. Bora, franguinho. Me ajude. Deixa eu ver o arroz. Prova. Até para ver se acertou o tempero ou não. Tem. Vai, vai. O tempero está bom. Mas ainda não vai cozinhar. Então daqui a pouquinho eu acho que ela está no ponto de fazer o despilamento automático. Então foi muito mais de 5 minutos, né? É. Bom, já entrei de um caminho. Vamos passar para cá. O frango, nada, né? Nessa hora eu travei. O frango estava congelado. As batatas, por mais tempo de fogo, não despelavam. Eu não tinha gelo. E a única coisa que estava pronta era o arroz. Com a primeira leva de arroz pronta, nós decidimos já ir montando as quentinhas. A ideia é liberar a boca no fogão para botar uma panela maior e fazer todo o restante. Nesse meio tempo, finalmente aconteceu alguma coisa com as batatas. Cadê? Rapaz, não é que funciona. Isso mais está muito quente. Mas essa é a ideia. Qual o objetivo agora? Cortar em pedacinhos? É, para ir mais rápido, né? Agora que já deu uma descongelada. Apesar que isso daí cozinhou bem direitinho. O outro está bem fruto. Quer pegar o outro logo? Não, está congelado, mas... Vê se dá para ir cortando, pelo menos umas partes. Porque aí no momento não tem mais nada que você possa fazer. A não ser que você queira cortar as batatas logo. Eu estou achando que eu não vou mais fazer esse sistema de tentar desenroscar a batata. O bloco é que a gente está perdendo a boca. É uma boca a mais para cozinhar o frango e só para eu descascar a batata e que vai para o fogo. E aí, isso que eu não sei como? E essas aqui eu vou continuar, mas eu vou descascar na mão. Tá? Tem que eu descascar a boca aqui. É, vou ter. Aqui. Não tem jeito. O tempo está passando. Eu descasco todas as batatas na mão. E eu vou desfiar o frango da forma mais tosca possível. Ah, está quentinho. Acho que eles vão ser mais trabalhantes. Porque a gente está usando esse frango. Não, ele está quente. É, está aqui vai. Não é... O cara que está alimentando mais é... Eu quero porque está quente, porque eu acho que a gente desfia mais fácil. Com certeza. Eu acho que vamos botar no muro, a gente vai cozinhando a tabla e desfiar. E também, né, com outro pedacinho, né? Acabamos de desfiar 2 quilos. Então, 18. Com um monte de batata já descascada, a gente partiu para a produção em massa dos quadradinhos. O Thaís ia cortando, eu ia descascando e, no final, tudo que a gente tinha que fazer era temperar e botar no forno. Pronto. Já pegamos um jeito. Um saco de arroz dá 5 xícaras. Satisfatório, mano. O arroz está cozinhando aqui, né? Esse aqui a gente acabou de colocar. Esse aqui já está pronto. Esse aqui está desfiado. Qual o próximo passo? Então, esse desfiado vai para essa panela. É, pode ir para essa panela já para poder adiantar o creme, né? Fazer, finalizar ele. Vamos fechar no que a gente já está pronto. Vamos sair para entregar. Certo. Porque não tem nenhum espojal frango. É, agora a gente tem que medir direitinho para já servir de base para os outros. Então, a gente tem que colocar o molho de tomate. Tem que ver quanto de milho e de azeitona vai. Quanto de tempero a mais, que a gente vai acertar. Leite, a farinha. Tá, esse fogão deve ter uns 15 anos. Só está funcionando três bocas. Eu tenho que comprar umas pecinhas das bocas que eu não achei. Paciência. Então, o nosso problema está sendo com o tempo. Porque o dia está acabando e eu tenho que pensar na minha segurança. Eu quero distribuir isso de dia ainda. Então, provavelmente a gente vai fazer 50 quentinhos hoje e 50 amanhã. 85 gramas por quilo. Então, 170 gramas para cada 2 quilos. Por 10. Tudo que a gente for usar, a gente vai por 10 para cada... É, eu não sei nem se vai ser muito. Não, é 170 gramas. Vamos lá. Balance. Bom, 180 milho. Azeitona. Vai dar 200 gramas. Nossa, vai ser azeitona aqui só. Só falta acabar dizendo. Eu não gosto de azeitona. Azeitona. Agora o leite e o molho de tomate. Caraca, será que vai dar aí leite? É, eu queria um monte de suco. Bem grande. Aqui... Nova embalagem. Eu não conheço a gente. Que lindo. Bom, foi. Dá uma mexidinha para a gente ver como está aí. Não tem como mexer agora, né? É, então bota o leite aí e a gente mexe. Meio litro. Mexe um pouquinho para ver se vai precisar de mais leite. Toma. Fica isso. Caldo de frango. Eu fiz. Mas não era para fazer. Tá bom? Toma. Tá meio congelado ainda. Olha que ótimo. Desconjela aí dentro. Ficou bem bonitinho. Agora a gente vai destruir esse caldo. Vai mexer. Isso é mais que abalhoso porque eu não... Ah, então é um litro para cada receita. Porque aí fica um litro para cada dois pílios de frango. Para tudo certinho. Eu vou usar o restinho ali para misturar farinha. Você vai botar quanto de farinha? Vou descobrir também. Não dá para botar tudo de uma vez só, não? Não mistura, não? Não. Porque senão ela vai ficar com um monte de gruminho. Ela empelota assim que entra em contato com o líquido. Aí tem que ir fazendo uma pastinha mesmo. Tá bom já? Tá. Tira, tira. Essa tá boa? Eu acho que tá. Eu tô despertada. Eu acho que tá legal, né? É bom nada não. É sensacional. A batata fica boa? Deliciosa, velho. Saudadinha. Não, esse tempero é sensacional. Ele não engrossa na hora, não. Ele engrossa no cozinha. Mas ele não é bom. Sabe o que é? É o sabor de sabor, é o tomate molossom. Sabe o que é o quinto sabor? Isso. Tem doce, salgado, amargo e azedo. Isso aí é o quinto sabor, que é o umami. Umami. Estudado. 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 A gente tem que sair logo. A gente tem que montar esses frangos e... É. Eu tenho uma proposta. Vamos fazer logo a mistura. 100 gramas de farinha. É bem pouco mesmo? É, tem que ir formando uma pastinha. Bota um pouco. O que é? É, vai? Ok. 600. Azeite, pelo menos, é o doce. 170 mil. O que a gente fez foi o seguinte. Pegamos uns potes e preparamos tudo que precisava pro molho. Então, cada leva de frango que ia ficando pronto, a gente ia completando o molho e cozinhando. Então, o trabalho maior aí foi montar tudinho e fechar. Essas embalagens de isopor são terríveis. Colocamos um garfinho em cima de cada um, nos arrumamos e saímos pra distribuir a primeira leva. Total, 47 quentinhas. São 4 horas da tarde e aqui o dia anoitece cedo. Então, a gente tem que correr pra entregar logo isso, porque eu não posso estar com isso de noite na rua, procurando gente pra dar, entende? Enfim, agora vai começar a correria. Amigo, ei! Tá com fome? Tome pra você. Nada. Lá, vou dele. Você também. Bom apetite. Pronto, foi um. Faltam 49. Tome pra você. Tome um jantar pra vocês. Tome, moça. Me dá uma pambina na cadeira. Você entrega mesmo? Me dá uma pambina na cadeira. É igual ela hoje. Olha o marmidinho, hein? Um jantarzinho que eu fiz. Quer um? Toma aí. Olha o charro, Zé. Tá com fome, amigo? Botei um pra ele ali, ó. Beleza? O pião olha na roda, meu irmão. Me desabençoe. Ô, papai. Meu carinhão. Me desabençoe. Valeu. Vamos pedir de aí pra vocês. Obrigado. Até mais aí pra vocês. Arruma, velho. Toma aí. Muito obrigado, meu irmão. Vamos. Vamos. Agora, 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 agora. Esse camarada, você veio de novo, não foi? Foi. Eu fui. Você gosta de fazer o ice aí em uma favela inteirinha? Rapaz, não tem dinheiro pra isso. Qual a mãozinha, quer? Que não. Não, obrigado, amigo. Valeu. Tome aí. Tô aceitou um. Tô aceitou um? Toma aí, vim. Não foi o Pedrinho, né? Foi o Pedrinho. Tá certo. Tá bom, tome aí. Tu já viu aqui, já ele. Tá certo. Tava tudo correndo bem, mas não demorou muito pra começar a dar problema. Um cara não gostou de ver minha irmã filmando, veio fazer confusão e ainda notou a placa. E olha que esse nem foi o pior. Ô, moça. Vocês estão com fome? Tá levando a pessoa um pé, levando. Por quê? Por que que eu não posso filmar, meu irmão? Por que que eu não posso filmar, meu irmão? Só tem mais um aqui. Cadê? Quem é que tá aí? Olha lá. Obrigado, já não dá pra isso aí, viu? Beleza. Esse foi o primeiro caso isolado. Tudo continuou correndo bem. Saí entregando todas as quentinhas. Na maioria das vezes foi muito bem recebido. E no final tinha sobrado umas 15 ou 20 quentinhas. A gente achou um grupo com 10 pessoas. Só que quando eu desci do carro, brotaram mais 30. Não sei de onde. Eles meio que perceberam que não ia ter pra todo mundo. Mesmo eu pegando duas levas no carro. E logo a confusão se instalou. Foi tenso. Já foi. Agora faltam quatro aqui e mais aquelas caixinhas. Calma, rapaz. Não, não, não. Não posso dar dois, não. Ei, ei, ei. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Pera aí, por cima. Pera aí, não, não. Ó, 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 ó. Ó, se for o filho, não vai dar. Não, pera aí, pera aí. Faz a fila aí. Não, tem uma fácil. Não foi, eu faço. Gente, gente, por favor, por favor. Caraca, bicho. E aí? Meteram a mão. Aí, não, tá aqui, brindando um. Não conseguiam. E aí, um, meteram a mão, puxaram da caixa e acabou tudo. Meia hora já tá totalmente escuro, mas a gente conseguiu. Ficou assentos? Eu, eu fiquei um pouquinho, porque a gente começou lá pra cima de você. Aí, eu fiquei um pouquinho tensa. Entregamos 50. Vou fazer mais 50, entregar e finalizar isso. São 10 horas da noite. Olha a cara dela. Eu tô filmando isso aqui só pra deixar registrado. Vamos levar tudo agora pra casa dela. E amanhã de manhã a gente faz o resto. Agora que a gente já tem a receita, já tem o todo pronto. E a gente corre e entrega às 8h50. A gente pega latão de milho. Pega o balde de azeitona PVA. Tempero. Bota tudo no carro. Aí a gente se mete aqui, 20 quilômetros de distância. Quando a gente chega na casa dela, a gente nota que a gente esqueceu o frango. Tem 10 quilos, 12 quilos, sei lá, de frango em cima da mesa da cozinha. A gente tá voltando lá pra pegar. Eu vim dormir na casa da minha irmã. Então, aqui tem mais espaço, tem fogão maior. E a gente vai fazer mais 53. Pra poder, quando eu estiver indo pra casa, a gente distribuir no meio do caminho. Vamos lá. Fizemos tudo igual. Então, eu nem gravei. A única diferença era que a panela era maior. Montamos tudo e saímos pra entregar. Opa, amigo. Tão com fome? Eu tô, Glória. Oi. Me abençoe. Manda eles virem pra cá. Pronto. Mas pode ficar tranquilo, tem pra todo mundo. Calma, eu vou pegar mais, velho. Tem calma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não é isso? Eu vou pegar. Abram aí com cuidado pra não derramar, tá certo? Tem oito aqui pra vocês, tá bom? Muito obrigado, querido. Nada. Cada um pega um. Cada um pega um, tem oito aí, viu? Boa refeição pra vocês. Obrigado. Passei ali, o pessoal no carro passando pra mim, dando legal, aplaudindo. Por sorte, no resto das entregas, tudo ocorreu bem. Provavelmente são dois dias que eu nunca mais vou me esquecer. É uma experiência que transforma você. Quatro. Pegue quatro aí. Tem quatro. Tem quatro aqui. Tem mais três aqui pra vocês. A geladeira chegou no dia seguinte e sobrou um quilo de frango. Então eu tive uma ideia. Tchau, tchau. Vamos lá. Você quer meu almoço? Quero, mas eu quero o de sempre. Arroz, quichuco, farofa, feijão, soxinha de feijão, farofa e quichuco. Mas eu vou fazer uma comida bem gostosa pra gente. Faz o de sempre pra mim, porque eu vou ao de sempre. No final, meio que sem querer, consegui cumprir todos os meus objetivos. Alimentamos 100 pessoas, aprendi uma habilidade nova e espero que tenha feito um vídeo que vocês gostaram. E tudo isso graças a você, que se inscreveu no canal. Muito, muito obrigado por me deixar fazer isso. De quebra, eu ainda consegui fazer uma refeição legal com a minha família. É uma pena que Thaís não pôde vir. Ela tinha umas encomendas urgentes pra fazer. Mas não tem problema. Quando ela quiser um pouco, eu sei fazer. Agora vai vir. Não tira o arroz nem a batata. Só tira isso e coloca as outras coisas, tá? Ah, tira o arroz e coloca no mesmo tempo. Ah, vou.